É resenha com a nova paleta da Ruda que vocês querem? Então, cá está ela! E nós fizemos essa maquiagem todinha, usando somente ela. E também vou dar o meu parecer e falar pra vocês o que eu achei sobre a paleta. Se você já gostou da ideia do vídeo, não deixe de curtir aqui pra mim, não deixe de compartilhar, de se inscrever, porque isso me ajuda muito no crescimento do canal. E é isso, gente. Vamos lá aprender essa maquiagem. Já me adiantei com o olho pronto, pra poder entender um pouquinho aqui da paleta, entender um pouquinho das cores, pra poder fazer uma maquiagem com vocês. Então agora a gente vai começar essa maquiagem. Até ficou bonita, eu estava com medo de não acertar, mas até que eu dei. E aí a gente vai fazer junto. As cores são essas. É claro que pra vocês acaba tendo uma interferência por conta da luz, da Inglite. Mas tem alguns tons mates. Ó, tomate, tomate, tomate. Esse aqui misturando também com tomate. Tomate, tomate. Alguns com brilho e algumas um pouquinho diferenciadas. Inclusive essa aqui, que é uma sombra gloss. Fui tentar usar, não gostei nem um pouco do resultado. Acho que a gente podia até descartar, inclusive, essa sombra. Porque, sinceramente... Então vamos lá começar essa maquiagem. Vou começar com um pincel pequeno, o 132, da Dye Makeup. E vou começar com um tom bem escuro. Esse aqui, ó. É um tom de uva, brilhela, enfim. Na verdade, não vou começar com ele. Vou começar com um tom abaixo dele. Um rosa clarinho, ó. Tá chegando mais perto pra vocês. É um rosa bem clarinho. Depois a gente vai passar pra esse. Só pra gente fazer uma base pro esfumado. Ó, vou vir com esse rosinha. E vou deposindo e já esfumando. Só realmente pra fazer uma base pro esfumado. Pode trazer um pouquinho pra fora. Agora eu vou vir com o pincel menor. Antes eu usei o 136 da Dye Makeup. Agora eu vou usar o 132, que é um pouquinho menor. E aquele tom de berinjela que eu mostrei pra vocês. E aí, ó. Eu vou marcar aqui o meu côncavo. Não me preocupo primeiro em aplicar a cor. Pra deixar ela bem escura. Aplicar no lugar que eu quero. E aí, ó. Apliquei a cor. Agora vou vir um pouco na banquinha. Suavizando. Traz um pouquinho pra fora. Essa cor vai se mesclar com a cor que já tava embaixo. E aí, ó. Eu não tô pegando mais produto. Eu tô usando a cor que eu já depristei aqui. Vou pegar agora um pouquinho. Só pra deixar essa região aqui, ó. Mais escura. Eu vou botar com o outro pincel. O primeiro pincel que eu usei. E vou dar uma espumadona geral. Trazendo, ó. Bem pra fora. Aqui pra mim tá bem esfumado. Aqui pra mim tá bem esfumado. Dá certas diferenças da câmera ao olho nu. Agora o que eu vou fazer? Vou vir com essa tonalidade aqui, ó. Com o dedo mesmo. É uma sombra bem cremosinha. Aqui pra mim tá bem esfumado. E aí, ó. Agora eu vou vir com essa tonalidade aqui, ó. Um rosinha. Com reflexo dourado. Com reflexo de rosa diferente. Vou aplicar aqui no meu cantinho inteiro. Trazendo um pouquinho pra cima. Pra ver se a sombra é um pouquinho mais avermelhada. Vou vir agora com a pincel pequena. Com o mesmo tom escuro que a gente usou em cima. Esse tom mais roxo. Mais berinjela. E vou aplicar o quente aos nossos cílios inferiores. Tá? Vou pegar aquele rosinha que a gente colocou aqui no canto interno. E vou dar uma iluminadinha. Ele só tem reflexo. Então não tem problema. Não vai dar cor. Vou dar uma iluminadinha aqui, ó. Abaixo. Da minha sombra cílios. Como eu vim com o dedo grande. Eu vou cortar com o pincelão ali. Só pra... Não é limpar. Ó. Vou fazer um delineado agora. Ó. Antes da pontinha secar, eu volto com o pincel bem pequenininho. E dou uma esfumadinha. Aí o que que eu faço? Eu viro agora com esse tom aqui, ó. Acho que é o mais escuro da caneta. E venho aqui na bordinha e eu aplico preto. Só pra gente fazer essa cor sumir. Assim. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios, cílios, postiços e já vou. Maquiagem finalizada. Esse é o resultado. Vou aproximar aqui pra vocês. Olha. Ficou bem interessante, né? Tons escuros, mas ficou bem interessante. E... Vamos lá. O que eu tenho pra falar a respeito dessa paleta. As cores são incríveis, como todas as rudas que são desse tamanho, né? As quatro, com essas que é a quinta, né? São sempre cores incríveis, super pigmentadas. Ó. Esfumam maravilhosamente bem. Como todas as rudas. É... Achei que essa sombra aqui até atrapalhou um pouco a minha maquiagem, sinceramente. Esse tom de vermelho que eu usei aqui também. E eu achei que ele não... Não se integrou bem a maquiagem, sabe? Mas de resto, as cores são maravilhosas. São, né? Tudo que a ruda sempre traz. E... Acho, sim, que vale o mesmo tempo. Principalmente se você ama maquiagem. Gosta de ter todas as paletas da ruda. Não acho que seja uma paleta totalmente neutra. Tem alguns tons aqui que fogem um pouco do neutro. E que você pode variar na maquiagem. Mas se você tá pensando em vestir, eu acho que vale a pena. Gosto das cores. Gosto de como essas cores são entregues na maquiagem. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado do resultado final aqui da nossa maquiagem também. Ó, pra vocês verem como as cores realmente são. E é isso. Não deixe de se inscrever no canal se você é nova por aqui. Não deixe de curtir pra me ajudar. Compartilhe com as amigas. A gente se vê num próximo vídeo. E é isso. Espero muito que tenham gostado. E até logo. Tchau. Tchau. Tchau.